Semana da Segurança do Paciente. A gente conversa aqui com a enfermeira Tamiris, que vai falar sobre o início da programação que começa hoje, né? Isso. O Núcleo de Segurança do Paciente é um núcleo atuante aqui no hospital e ele tem como objetivo proporcionar metas que possam sempre visar a segurança do paciente, desde a identificação correta dele, a uma cirurgia segura, a administrações de medicamento de forma segura. E nesse ano, hoje, dia 17 de setembro, é o dia mundial da segurança do paciente e nesse ano a gente tem um tema de alusão que é o cuidado materno e neonatal seguro. Então, hoje estamos iniciando a Semana do Paciente Seguro aqui no Hospital Regional Chagas Rodrigues e estamos iniciando com a implantação do projeto das alunas da Crisfap sobre a supervisão da professora Alzaí, onde vai ser implantado o transporte seguro do RN. Perfeitamente. Pois, eu agradeço, Tamiris, né? Obrigada. Falando como instituição em nome do hospital. Então, a gente conversa aqui também com as estudantes aqui, né? Que a Iane e a Thalita, que podem falar com a gente aqui sobre esse projeto da Crisfap, desse grupo de estudantes de enfermagem da Faculdade Crisfap, estão trazendo e implementando aqui. Pode mais pra cá aqui, pra conversar com a gente aqui, certo? Então, Iane, esse projeto aí que vocês estão trazendo, como é que vocês enxergam a importância dele? Ah, já vi que vocês realizam estágio, enfim, e enxergam o dia a dia e também enxergam a importância dessas medidas aí. Então, assim, a gente trouxe esse protocolo pra ele melhorar o transporte do RN dentro da maternidade, pra facilitar tanto a equipe e pra que não aconteça nenhuma intercorrência com esse RN a ser nascido no transporte dele entre setores. Então, hoje é considerado o dia mundial do seguro do paciente e a gente tem o intuito de sempre melhorar cada vez mais a segurança do paciente e a segurança da equipe, para que não tenha nada de ruim com as pessoas. Perfeitamente, né? Aqui o pessoal vem pra poder se tratar e sair melhor, né? Então, a Thalita também, a sua colega aqui, também tem um protocolo, né? Um checklist, né? A importância desse checklist, que a gente pode até pegar aqui, a enfermeira professora Alzaí, que é justamente uma lista, né, de procedimentos que devem ser realizados pra segurança do recém-nascido, né? Isso, exatamente. Nós planejamos esse protocolo exatamente pra isso. É um checklist de cuidados e o que a pessoa que vai transportar esse RN dentro dos setores, no caso, transferências, pra fazer algum exame, algo que ele precisa ser feito pra garantir a segurança desse RN nesse transporte. Então, evitando acidentes e também respaldando os profissionais a respeito de qualquer coisa que venha a acontecer com o RN. Então, aqui é bem detalhado, é movimento de setores e tudo o que precisa ser feito. Inclusive, a identificação, que é uma das coisas muito importantes nessa segurança. E hoje nós estamos aqui, justamente, em frente à maternidade aqui do Hospital Regional Chagas Rodrigues, né? Professor Alzaí, pode vir aqui pra explicar o que vai acontecer. Inclusive, balões da colaranja, que simboliza, né, a campanha. E, neste momento, o que vai acontecer aqui? O que vocês estão preparando? Isso mesmo. A colaranja simboliza o dia mundial da segurança do paciente. E hoje a gente está dando início às comemorações do Hospital Regional Chagas Rodrigues. E irá ter toda uma programação durante a semana, com palestra, com as médicas, tudo direcionado à materno, à maternidade, à mãe e ao recém-nascido. E é assim, a gente iniciou com o nosso pré-projeto das meninas do nono bloco, da Crisfap, tudo pela segurança do recém-nascido e da mãe. Perfeitamente. Eu agradeço, então, aqui as informações e parabéns aqui às estudantes aqui pela realização desse projeto. Com certeza, essas medidas aí serão, né, de forma continuada, né? Vocês passam agora, através dessa colaboração, a fazer parte daqui pra frente do Hospital Regional Chagas Rodrigues, né? Eu agradeço a todos. Uma ótima tarde. Eu agradeço a todos.